Música Estamos um académico de viseu forte a querer regressar as vitórias. Sabemos que vem de duas derrotas consecutivas, mas sabemos também que vão jogar em casa perante os seus adeptos e esperamos um viseu forte para tentar regressar as vitórias. Mas nós também vamos lutar pelos três pontos. Sim, duas derrotas consecutivas é sempre difícil para uma equipa. Sabemos que eles vão estar um pouco porcionados e sabemos que têm que ganhar porque vão jogar em casa, mas nós vamos fazer tudo para levar os três pontos, para trazer os três pontos para a Braga. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser uma boa equipa, mistura um pouco de experiência com alguma irreverência dos jovens do ataque, mas sabemos que é uma equipa forte. Música Sabemos que temos feito aquilo que o treinador nos pede, temos jogado bem, nós sabemos disso, temos apresentado um bom futebol, atrevia-me a dizer que é um dos melhores futebol que vemos na segunda liga. Estamos a praticar, a jogar bem, a fazer aquilo que o treinador nos pede. Então, já concretizadas as oportunidades que temos criado, mas sabemos que isso vai acabar por acontecer naturalmente. Queremos regressar às vitórias rápido, vimos três empates e o último jogo não nos afeta em nada porque estamos de consciência tranquila, sabemos que fizemos um bom jogo, que jogámos bem, uma questão de tempo até que começámos a ganhar os jogos. Sabíamos que tínhamos feito um bom jogo, ficámos todos muito tristes pelo empate, porque sabemos que deixámos fugir dois pontos ainda para mais em casa e isso não pode acontecer, mas isto é o futebol, também estamos num processo de aprendizagem que a equipa vê e temos que aprender com estes erros que cometemos para no futuro eles não acontecerem. Mas sabemos que estamos no bom caminho, temos feito aquilo que toda a gente nos pede no clube, temos mostrado o nosso trabalho e isso tem-se visto agora com o Artur na equipa A, com os jogadores que temos metido nas várias seleções nacionais, temos que continuar com este trabalho que sabemos que estamos no bom caminho.